Você vai ver esse drama dessa família, e eu falo isso pra todo mundo, quando dá que a família vem até a televisão mostrar um problema íntimo, de um sofrimento, de um momento difícil que essa família tá passando, vem na televisão, é porque já tentou tudo, já tentou tudo e não conseguiu. Você vai ver o drama dessa garota de 11 anos, ela sofre com vários tumores no ouvido, e não sabe nem quando vai fazer essa cirurgia, ela deita e o ouvido dela fica até vazando, saindo um líquido do ouvido, e ela vai falar uma palavrinha dela, fala, olha, eu quase não saio de casa, é de casa pra escola, de casa da escola pra casa, da casa pra escola, porque eu tenho vergonha, Eu tenho vergonha que alguém veja, né, que meu ouvido tá desse jeito, e às vezes eu não durmo à noite, você vai ver a carinha dela abalada, a carinha de sofrimento, apesar de ter 11 anos sofrendo com dor, gente. A dor de ouvido, quem já teve dor de ouvido, você não tem posição, não sabe como é que faz, é, não tem jeito de chegar, né, uma dor ali na mão que você põe, segura, né, uma dor em outro lugar, que você, sabe? E o que que a avó tá fazendo? A avó tá se esperar, tá vendendo a casa, pra fazer o tratamento, tá vendendo a casa pra fazer o tratamento. E sabe por que que a avó tá vendendo a casa pra fazer o tratamento da neta? Porque ela tem que ser mandada pra Goiânia pra fazer essa cirurgia lá. Só tem lá pra fazer essa cirurgia, parece que o que a gente entendeu que não tem aqui, né? Mandou nota, a Secretaria de Saúde acabou de mandar nota, nós vamos ler ali. Mas você sabe por que que ela não faz a cirurgia em Goiânia? Porque o estado do Tocantins está devendo a clínica ou as clínicas lá de Goiânia. E eles não vão fazer enquanto não pagar. Não faz enquanto não pagar. E a solução é uma senhora aposentada que tem sua casa, que vai passar a morar de aluguel depois que vender a casa. Sabe, eu não entendo é isso. Sinceridade. Pra mim, tinha que pedir a prisão do gestor. No caso, o secretário, o subsecretário, quem quer que seja. Pede uma prisão pra você ver. Como é que não paga? Só falta falar que a culpa é lá atrás ainda. Ah, mas a culpa... Pô, faz dez meses. Faz dez meses. Dez meses. E o povo tá aí desse jeito que você vai ver nessa imagem agora. O que a gente pode fazer? Ver avó vender a casa, uma avó aposentada, pra poder resolver o problema da neta. Que ela não aguenta mais ver a neta sofrendo. Você aguentaria ver seu filho, sua neta, sofrendo desse jeito? Por quê? Porque o Estado tá dando calote nas clínicas lá de Goiânia, não pode ir pra lá operar. Calote! Aos 11 anos de idade, Maria Eduarda deveria se preocupar apenas com suas notas no colégio, as amigas, enfim, os problemas comuns da pré-adolescência. Mas ao invés disso, já tem cinco anos que a vida dessa garota pode ser resumida de maneira bem diferente. Eu sinto dores, o ouvido escorre muito à noite, eu não saio de casa, porque eu tenho medo das minhas amigas perceberem. A dor é forte. Eu já fui pra Goiânia com minha madrinha. E eu praticamente só fico em casa mesmo e pra escola. Maria Eduarda sofre com cinco tumores no ouvido direito. A dor que ela sente não pode ser nem mensurada. A doença foi descoberta no início deste ano, mas o sofrimento, esse já vem de longa data. O rosto dela está abatido, já que ela não dorme direito. E se uma dor de ouvido incomoda, imagine cinco tumores. De acordo com a avó da jovem, o diagnóstico só foi confirmado este ano. Quando eu fiquei sabendo, eu corri atrás do otorrino, de muito respeito que nós temos aqui em Palmas. E ele levou a Maria Eduarda, já fez logo uma lavagem. No ouvido dela, e pediu que tinha que correr com urgência. Depois de fazer os exames, Maria Eduarda seria encaminhada para Goiânia, onde receberia o atendimento, já que aqui no Hospital Geral de Palmas, não há recursos para realizar a cirurgia que ela necessita. Entretanto, não há nem previsão para que o procedimento aconteça. O motivo? Uma dívida alta do Estado com as clínicas de lá, que se recusam a prestar qualquer serviço até receberem. E a demora não só estende o sofrimento de Maria Eduarda. É muito pior que isso. Sem o tratamento adequado, os tumores podem chegar ao cérebro, tendo grandes chances de virar o câncer. Além dela perder a audição, ela poderia entrar o câncer na cabeça dela. E depois que esse câncer entrar, não tem mais que ninguém fazer mais nada. Só temos que resolver agora, enquanto a gente tem condições. Isabel procurou a Defensoria Pública e já colocou a sua casa à venda para conseguir recursos e evitar que a vida de sua neta corra mais riscos. Uma aposentada tentando desesperadamente cumprir o papel do Poder Público. Só agora que foi descoberto que o problema era muito sério. Eu não posso fazer nada. Eu coloquei até a minha casa, que essa aqui é minha, que se tivesse que fazer aqui, eu venderia ela para fazer a cirurgia. Eu não sei nem o valor. E o Alessandro Pantoja ainda ia colocar redes sociais para quê? Para arrecadar dinheiro para a gente fazer a cirurgia aqui. Ele foi uma pessoa maravilhosa. Foi não, está sendo. Mas nós não podemos fazer nada. Está difícil. Está difícil. Está difícil. E muito difícil. Para a gente conseguir essa cirurgia. Sai a cirurgia. Não pode fazer essa cirurgia. Vai levar uma vida normal. É. O que você sente falta de fazer? Nossa, depois que eu descobri isso, eu não posso mais mergulhar na piscina. Sinto falta da minha liberdade. Olha, estou notando algumas mensagens aqui, o pessoal mandando, né? Quero, só para, daqui a pouco eu vou ligar para essas pessoas, né? Algumas aí querem me falar o que realmente está acontecendo, porque estão falando que está sem pagamento. Mas, por outro lado, a gente acabou de receber, há uma nota aqui, da Secretaria de Estado da Saúde, informando que o procedimento da menor já foi autorizado para ser realizado em Goiânia. E que está aguardando aí apenas o agendamento da cirurgia por parte da clínica lá em Goiânia. E que depende aí da disponibilidade da vaga, tá certo? E a CESA informa ainda que não há atrasos, já que existem pactuações, acordos firmados entre o Tocantins e o município de Goiânia, que garantem esses repasses direto da cota do Estado do Fundo Nacional de Saúde para o município que está atendendo os pacientes tocantinenses. Eu não acho que a avó vai vir aqui na televisão, né, falar uma coisa dessa sem saber. Ela está acompanhando, é o que estão falando para ela. E nessa reportagem também foi averiguar, né, o competente repórter aí, Vinícius Buzac. Então foi averiguar. Mas vamos fazer o seguinte, está autorizado? Pronto. Nós vamos acompanhar até saber o dia que ela vai sair daqui, até o dia que ela sair daqui, e vamos acompanhar como é que está sendo lá em Goiânia. Está autorizado? A secretaria está falando. Está gravado? Deixa, faz o seguinte, produção grave isso aí em DVD para mim, com a minha fala, porque se essa menina não sair para Goiânia, nos próximos dias eu já vou pegar, eu mesmo vou pegar esse DVD e vou levar lá no Ministério Público, tá certo? Vou entregar lá para a doutora Roseli. Então vamos fazer de jeito? Então, falou que vai sair, vai sair então, vamos acompanhar. Eu vou até o final disso aí.